Os troféus já estão expostos ali. Nós estamos aqui no girassol, olha só, a moçada aí, a garotada toda praticando o karatê. É a 13ª Copa Girassol de Karatê. A gente vai conversar com o João, ele que é o presidente da Federação, né, a Federação Mineira de Karatê. A gente observa que são várias idades, mulheres, homens. Hoje, como que a gente pode definir o karatê no Brasil como esporte? Olha, o karatê tem ocupado grandes espaços, até dentro da mídia esportiva, porque nós estamos em vias de participação já das Olimpíadas Mundiais, dos Jogos Olímpicos Mundiais. Nós temos participado dos Jogos Olímpicos Continentais e agora, por força de decisão do Comitê Olímpico Internacional, o karatê deve ser a apresentação das Olimpíadas que vão acontecer no Rio de Janeiro em 2016 e se firmar como esporte olímpico em 2020. Essa é a proposta da World Karatê Federation, da WKF, e nós estamos preparando os regulamentos novos para que nós possamos nos adequar aos regulamentos olímpicos. Esse daqui é o Ailton, na verdade é o responsável, o organizador dessa 13ª Copa de Karatê aqui no Clube Girassol. A expectativa, porque não é fácil não lidar com essa garotada aqui. É, realmente não é fácil. Mas quando se fala assim de atletas de Karatê, é mais tranquilo, né? Nossa Copa já tem, igual você falou, 13 anos, nós mandamos convite, o pessoal comparece, mesmo, mesmo, mesmo. Hoje nós estamos com quase 500 atletas de Uberlândia e do entorno de Minas Gerais. Vale ressaltar que o Karatê hoje, em torno de 30, 40%, é um público feminino. E vou te contar um negócio, estava passando vergonha nos homens, viu? Essa daqui é uma amostra da mulherada aí participando, é a Isabela, Isabela Teixeira Souza, campeã brasileira e mineira de Karatê? Sim. E tem quantos anos? 17. Tem que ter concentração, se esforçar bastante, treinar, treinar o psicológico também. Karatê, eu faço 13 anos de Karatê já, eu entrei com 4 anos. E colecionar títulos e vitórias também faz parte da vida desse garoto. Ele tem 16 anos, olha o tamanho. Gabriel, você é campeão mineiro, brasileiro, estadual, o que mais? Ah, por enquanto, estou tentando entrar na seleção brasileira a partir do ano que vem, né? Para precisar de subir de faixa e tal. Estamos aí tentando, por enquanto é só estadual, mineiro e brasileiro mesmo. Você é modesto também, né? Quanto tempo, mais ou menos, para cada faixa? Como é que é isso? Ah, depende do seu desenvolvimento. Tem faixa que leva mais ou menos um ano, um ano e meio. Aí para outros tem seis em seis meses. Depende do seu rendimento, entendeu? Você começou com quantos anos? Ixi, eu comecei com 11. 11 anos. O que mudou na sua vida? O que o Karatê mudou? Além de você crescer demais, né? Mudou muita coisa. Eu não tinha muita disciplina. Agora estou disciplinado. A escola está indo melhor, assim. Concentração ajuda muito.